Capítulo 430, Entrando na Cordilheira do Granito-Trovão Tradução, GP Revisão, Rafael Vs. A Cordilheira do Granito-Trovão era extremamente larga e espaçosa. A montanha íngreme dentro parecia apenas pilares que subiram para as nuvens. Fracamente, uma série de rosnados profundos e selvagens de animais ecoou de dentro e chocou a floresta inteira. Num raio de vários milhares de quilômetros, a Cordilheira do Granito-Trovão era um local bastante renomado. Não só havia numerosas bestas demoníacas dentro, havia até mesmo besta demoníacas do estágio Nirvana nas regiões mais profundas. Portanto, essa era uma área proibida para muitas pessoas e geralmente não havia ninguém que se atrevesse a invadir essa zona proibida. No entanto, hoje não foi um dia normal. Inúmeras pessoas invadiram a Cordilheira como gafanhotos. Portanto, esta grande e espaçosa Cordilheira, envolta em neblina, tornou-se instantaneamente extremamente ruiduça e caótica. É claro que essa intrusão em larga escala irritou naturalmente a ira dos habitantes locais da Cordilheira. Portanto, quando essa multidão como um enxame de gafanhotos, entrou na Cordilheira, uma série de gritos e rosnados recocheteava periodicamente através da Cordilheira. As bestas demoníacas no antigo campo de batalha eram cruéis por natureza e todos hoje experimentariam o quão selvagem elas eram. Mesmo quando enfrentaram uma quantidade tão grande de humanos, ainda havia bestas demoníacas que imprudentemente atacaram a multidão, causando vários problemas para eles. Lindói e o resto não estavam na frente do grupo. Em vez disso, eles estavam no meio do bando. Portanto, apesar de terem sido atacados por algumas bestas demoníacas ao longo do caminho, foram principalmente os que escaparam das lacunas e não foram um grande problema. Esses bastardos são realmente difíceis de lidar. O punho de Moti disparou pelo ar, desintegrando diretamente uma besta demoníaca de aspecto medonho que saltou dos arbastos. No entanto, este último não abrandou seu ataque. Em vez disso, suas garas cruéis rasgaram suas roupas, antes de finalmente endurecer e desmoronar. Ao ver isso, Moti involuntariamente franziu as sobrancelhas e comentou de maneira impotente. Lindói levantou a cabeça e examinou os arredores. Sons de luta podiam ser ouvidos ao redor dele com um fraco fedor sangrento espalhado na cordilheira. Essa cena fez suas pupilas encolherem um pouco. Ele também entendia que eles estavam agora apenas nos arredores da cordilheira do Granito Trovão. Assim, uma vez que se aventurem mais profundamente, a resistência que encontrarão definitivamente se intensificará. Como esperado, nenhuma facção ordinária poderia entrar nesta cordilheira do Granito Trovão sozinha. Isso é mera preliminares. A luta real será à noite. Naquela época, o número total de pessoas aqui provavelmente diminuirá em um terço. A senhora de roupas vermelhas chamada Tantien olhou em volta antes de declarar. Seu tom era um pouco solene e mostrava o quão aterrorizante era esse lugar. Quando ouviram suas palavras, o coração de várias pessoas estremeceu. O anoitecer no antigo campo de batalha tem um efeito restritivo sobre seu poder Yuan, enquanto as bestas demoníacas se tornam ainda mais selvagens. De um modo geral, era possível confiar na muralha da cidade para resistir ao anoitecer invasivo. No entanto, eles estavam agora no fundo das montanhas, um lugar onde inúmeras bestas demoníacas vagavam livremente. Sem a proteção das muralhas da cidade, eles devem usar seus corpos físicos para lutar contra essas bestas demoníacas selvagens, algo que seria bastante cruel. O rosto de Moti era solene enquanto ele balançava a cabeça. Prontamente, ele se virou para olhar para Lin-Do, Tantien e o resto antes de falar, quando o anoitecer descer, nós montaremos acampamentos e outras formações defensivas. Juntos, vamos resistir às bestas demoníacas. Ninguém se opus à sugestão de Moti. As bestas demoníacas eram extremamente selvagens à noite e não tinham medo da morte. Em contraste, seu poder Yuan seria suprimido e sua capacidade de combate seria bastante reduzida. O olhar de Lin-Do varreu seus arredores. Embora houvesse várias facções decorrentes da cidade de Yang, elas não eram como uma somente. Em vez disso, eles foram divididos em vários grupos menores e maiores, e o grupo de Lin-Do só poderia ser considerado comum nessa grande força. Irmão Lin-Do, tenha cuidado extra à noite. Embora as bestas demoníacas sejam extremamente difíceis de lidar, receio que alguém possa estar conspirando contra você. Moti de repente se aproximou de Lin-Do e disse suavemente. Quando ouviu essas palavras, Lin-Do ficou atordoado por um momento. Prontamente, ele acenou com a cabeça antes de se virar para olhar para a direita. Se foi intencional ou não, aconteceu que o grupo de Jin-Mu estava bem próximo deles. Ao mesmo tempo, os olhares venenosos direcionados a ele permitiam que ele entendesse que, baseado no caráter de Jin-Mu, ele não permitiria que eles tivessem uma jornada pacífica. Souj Souj Tais movimentos chamativos naturalmente atraíram alguns olhares desagradáveis da multidão. No entanto, quando viram os breisões em suas roupas, todos eles olharam para o outro lado involuntariamente. Uma formação tão formidável. Eu acredito que deveria haver pelo menos dez praticantes a meio passo do estágio nirvana. Qual império é tão poderoso? Lin-Do ficou um pouco chocado quando ele olhou para o ar e perguntou. Esses são homens do Grande Império Yuan? Mo-Ti olhou com alguma reverência para essas figuras antes de continuar. O Grande Império Yuan pode ser considerado uma das duas principais facções da cidade Yang. Anteriormente, eles costumavam ser um império de alto escalão. No entanto, devido a várias razões, eles começaram a declinar. No entanto, seu passado excede em muito o de qualquer império comum de nível médio. Quando ele ouviu essas palavras, Lin-Do teve um lampejo de compreensão. Não admira que eles tivessem uma formação tão formidável. Acontece que o Grande Império Yuan costumava ser um império de alto nível. Depois que ele olhou para aqueles homens que passaram voando, ele detectou a aura excepcionalmente poderosa da pessoa que estava à frente. Baseado em sua aura, embora ele não pudesse ser considerado como um praticante genuíno do estágio nirvana, ele era muito mais poderoso em comparação com os praticantes comuns a meio passo do estágio nirvana como Mo-Ti. A outra facção de topo da cidade Yang deve ser o Império Ling-Yun. Embora seja apenas um império de classificação média, eles cresceram rapidamente nos últimos anos. Além disso, aquele que os lidera é uma existência verdadeiramente anormal. Dizem que ele já possui as qualificações para atacar o estágio nirvana, mas ele está apenas esperando o tempo para acumular mais pílulas nirvana. Lin-Do calmamente acenou com a cabeça. Parece que havia incontáveis dragões e tigres escondidos na cidade Yang, incluindo o líder do Império Grande e o Andy antes. Embora todos eles tivessem as qualificações para atacar o estágio nirvana, a maioria deles decidiu adiar isso. Essas duas grandes facções são os principais competidores na batalha pela antiga chave misteriosa. Evidentemente, isso pressupondo que não ocorram circunstâncias imprevistas. Para o resto de nós, só podemos esperar por algumas sobras. Mo-Ti suspirou. Embora ele se sentisse infeliz, havia pouco que ele pudesse fazer. Afinal, a força reinava suprema neste lugar. Lin-Do assorriu e ele não comentou. Em vez disso, ele levantou a cabeça e olhou para essas figuras, um brilho ardente cintilou em seus olhos. Nesta luta pela antiga chave misteriosa, ele precisa ter sucesso. Enquanto o grande grupo avançava, a enorme cordilheira do granito trovão não se aquietou. Devido ao constante assédio de várias bestas demoníacas, todos foram forçados a desacelerar. Enquanto isso, todos assistiam nervosamente enquanto o céu começava a escurecer. Quando o sol vermelho fogo desceu abaixo do horizonte, todos pararam. Cada grupo rapidamente se separou e rapidamente montou seu acampamento. Todos sabiam que este era o primeiro teste em sua jornada ao vale do granito trovão. Se eles não pudessem sobreviver à noite, eles não deveriam alimentar delírios de obter tesouros. Uma atmosfera tempestuosa envolvia a área. Imediatamente, os acampamentos apareceram rapidamente na cordilheira, enquanto fogueiras vermelhas flamejantes surgiam e iluminavam a área num raio de cem milhas. Lindói e os demais sentaram-se em silêncio no acampamento, todos ao redor deles estavam ocupados polindo suas lâminas geladas. Embora houvessem muitos deles aqui, todos tinham medo de falar devido à atmosfera tensa. Se eles estivessem na cidade, eles tinham poucos motivos para ter medo da horda demoníaca que se aproximava. No entanto, eles não tinham vantagem situacional para confiar nesta área. Lindói sentou-se em silêncio, com um olhar sério nos olhos. Esta era a cordilheira do granito trovão e as bestas demoníacas aqui excediam em muito aquelas que Lindói havia encontrado no ponto de encontro. Se ele fosse negligente, seu acampamento seria facilmente invadido e ele se tornaria alimento para aquelas feras. Moling e os outros reunirão-se em torno de Lindói, enquanto Xiao ou Yan vigiava os arredores. Quando a horda demoníaca atacar, tente-me resistir por um tempo. Tentarei aliviar o fardo de todos. Enquanto expressão Lindói e a do restante se tornavam surlins, Tantien subitamente inclinou a cabeça e declarou. Obrigado. Lindói ficou chocado. Prontamente, ele respondeu com um sorriso. Embora essa mulher parecesse gelada por fora, ela tinha um bom coração. Tantien acenou com a cabeça casualmente antes de se virar. Ufa! Lindói não se importou com isso. Seus olhos estavam fixos na fogueira que subia quando ele de repente soltou um sopro de ti branco. Ele podia sentir o poder Yuan em seu corpo gradualmente se tornando lento. Imediatamente, seus olhos se estreitaram. Parece que a aura do anoitecer finalmente chegou. Ao sentir essa pressão, o corpo de Lindói se moveu gentilmente enquanto uma força devoradora fluía furtivamente em sua pele, transformando-se em um leve cortiçal preto em sua pele. Graças ao peculiar brilho preto claro, a aura de pressão que emergiu da Terra desapareceu imediatamente. Instantaneamente, um sorriso apareceu no rosto de Lindói. Este foi o cortiçal devorador que foi formado usando o seu símbolo ancestral devorador. Com esse cortiçal protegendo o ói, ele poderia facilmente desconsiderar a pressão causada pelo anoitecer. Isso significava que, embora outros não pudessem revelar seu verdadeiro poder, Lindói ainda era capaz de manter sua condição de pico. Esta foi, sem dúvida, uma enorme vantagem para ele. Zumbido Assim que Lindói formou seu cortiçal devorador, o chão de repente começou a tremer um pouco. Embora fosse um leve tremor, todo mundo aqui era habilidoso, por isso, seus rostos ficaram sulins imediatamente antes de levantarem lentamente a cabeça e olharem para a distante cordilheira negra. Naquele local, incontáveis olhos vermelhos sangue brilhavam no escuro. A horda demoníaca havia chegado. Quando eles sentiram a aura selvagem varrendo a terra, os olhos de todos ficaram sérios. A horda demoníaca havia chegado.